Mas eu nunca imaginei que as veria desse jeito. Scrubs detonaram esse bairro. Seu professor mora aqui? Como sabemos se ele ainda está vivo? Não, não sabemos. Estávamos sem munição. Nenhuma. Mas conseguimos pegar alguns rifles nos destroços de uma mansão. Parece que iríamos lutar a curta distância por algum tempo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso foi necessário. Tchau. 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 Muito obrigado. Que pena que teve que partir. Não vou estressar. Nada difícil acontecer. Para mim! Isso não está certo. Coronel Loomis, Omega-2 acabou de derrotar a semeadeira do aeroporto. Pode me ouvir, senhor. Bem mal, filho. Qual é o seu estado? Ah! Eles têm um Grubb dos Grandes liderando o ataque! Meu jovem, você está lutando com animais. Jogue-os no mar! Estávamos perto da mansão do Elliot. Eu estava começando a duvidar que ele tivesse sobrevivido. Acabou o terror. Não, não. Não! 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 É o meu Babai! O que é que é a polêmica? Já é o caminho? Não! Tudo foi o doce, amigo. Está todo, irmão? Isso! E que é antes! Não não! Não tem nenhum desafio! O que é que você está ali? Não está aqui não! O que é que você está ali? 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 Tchau, tchau. 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 O que foi isso? A barreira já era. Morteiros, os trancos derrubarão a casa se não impedir. Tchau, tchau. 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 A barreira já era. Vamos lá, cara. Melhor. Atentos, Kilo. Tem mais chegando. Bravo, chegando. Boa luta! A barreira já era. Boa luta! Atenção! Boa luta! Pode vir! É assim que eu gosto. Trabalhada! Obrigado, Tup! Faltam três! Parabéns! Isso aí! Vamos dançar! Eu não tô mais aqui! Tup! 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 Lançando uma radar! Lançando uma radar! Se já assumiu a muros, Lançando uma radar! Isso aí! Vamos finalizar! Confiança! Você se esforçou! Nossa missão mudou de novo. Antes de pegarmos os códigos do professor amigo da Sofia, tínhamos que encontrar e destruir aqueles esquadrões e morteiros.